E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito mais muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje vai ser mais um quadro sobre o desafio de leitura de 2020. Se você ainda não conhece esse desafio, eu vou deixar aqui no card de cima o vídeo explicando direitinho como é que ele tá funcionando esse ano. Inclusive já tem uma playlist aqui no canal sobre todos os vídeos que eu li do desafio de leitura até agora, eu vou deixar na descrição pra vocês também. Bom, no dia de hoje a gente vai falar sobre o desafio de leitura de julho, que é um livro com números no título. E é óbvio que eu escolhi 1984 porque eu acho que é um livro muito necessário e também porque eu tenho toda uma história com ele que já já vou contar pra vocês. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita também, ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre, sempre, sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu converso muito com vocês lá pelas redes sociais e eu adoro. E bora pro vídeo! O que acontece é que eu comecei a ler em 1984, quando eu tinha... Gente, eu não sei, uns 15, 16 talvez? Eu não tava tão acostumada a ler muito, 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 muito igual eu leio hoje em dia. Eu lia, mas não uma quantidade de livros assim que eu leio hoje em dia. E sabe quando você lê, mas o livro não faz sentido pra você assim? Você não entende muito bem, acha porque... Enfim, outra cabeça também. E aí eu falei, não, eu preciso ler esse livro, ele é muito importante, é um clássico. É uma leitura meio que obrigatória, assim, pra todo mundo que gosta de ler. Aliás, devia ser uma leitura obrigatória pra todo mundo, no mundo inteiro, né? Porém, aí eu falei, eu preciso ler, eu preciso conhecer. E aí surgiu esse desafio de leitura, então eu meio que já encaixei em 1984 pra eu conseguir ler. E hoje ele faz total sentido pra mim. É muito estranho quando a gente lê uma coisa mais jovem, e aí a gente vai ler essa mesma coisa depois de mais velho e ver como a nossa cabeça é totalmente diferente de antigamente. E eu amei esse livro. Bom, 1984 é considerado um clássico da literatura e não é pra menos. Ele foi escrito por George Orwell e publicado em 1949. Tão novo, ele se tornou indispensável para a leitura. Esse mesmo autor, ele ficou muito famoso por ter escrito outro livro, que ficou extremamente famoso também, muito político, chamado A Revolução dos Bichos. O livro se passa em 1984 e conta a história de um mundo novo. Novo no sentido de diferente do mundo que a gente conhece hoje em dia e também do mundo que era em 1949. Aconteceu uma super guerra. No mundo atual desse livro existem três superpotências que meio que comandam o mundo. A Oceania, a Eurásia e a Lestásia. Essas três potências mundiais, elas vivem em constante guerra. Ou seja, a guerra nunca acaba e todo mundo vive em constante medo, em constante apreensão por conta da guerra. Tem aquele sentimento de estar rolando uma guerra. No livro a gente conhece o Winston, que é um homem que vive na Oceania, na potência da Oceania. E ele trabalha para o partido. O partido é basicamente o governo daquele lugar. É um governo extremamente ditatório, que quer comandar até os pensamentos do povo. O Winston meio que trabalha numa sessão em que ele modifica algumas coisas que são pedidas para ele. Por exemplo, ele recebe muitas notícias que precisam ser modificadas a algum texto, alguma palavra, para que faça sentido no mundo de hoje. Dentre várias coisas que são proibidas nesse novo mundo, na Oceania, uma delas é que eles podem modificar o passado para que seja condizente com o presente. Para que não haja conflitos entre mudanças para o povo. Por exemplo, hoje em dia, a Oceania está em guerra com a Eurásia. Simplesmente, algum cara lá, chefão, chega e fala que eles estão em guerra com a Lestásia. E que eles nunca estiveram em guerra com a Eurásia. Basicamente, todo mundo tem que apagar isso da mente. E apagar de todos os documentos, e apagar de todos os lugares que eles estiveram em guerra com a Eurásia. E colocar que eles sempre estiveram em guerra com a Lestásia, até na mente, para que seja condizente com o presente atual. Dessa maneira, não existe registros de que houve alguma história. Nesse governo ditatório, as pessoas não têm direito a nenhum prazer. Algumas delas nem sabem que elas estão sendo privadas desses prazeres. Porque muitas delas até nasceram já na época em que o partido já comandava. Mas o Winston, como ele é mais velho, ele tem diversas lembranças da infância dele, de quando o partido nem existia. O que faz ele acreditar mais na mente dele do que no partido. Então, é uma coisa muito complexa, que dá até um pouco de medo. Até porque a gente consegue fazer uma relação com o presente. Quantas coisas a gente já não viu que muita gente quis apagar do nosso passado, sendo que sempre existiu. Esse livro, ele é muito sufocante e angustiante, até porque é um estado de tensão completa. Eles dizem isso. Uma frase que ficou bem marcante no livro, que guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Eu adorei o livro, achei ele extremamente político, porém, ele não é um político assim que você fala, putz, que coisa chata de ler, que coisa maçante, muito teórica. Ele tem toda a teoria, mas é tudo dentro da história e dentro do mundo deles. O que faz ser muito instigante a leitura, fazer com que a gente queira saber o que vai acontecer, queira que essa revolução aconteça. Isso faz a gente ter muito medo do futuro, porque é um livro em que a gente pensa, eu não quero viver num mundo desse. E com certeza foi uma leitura muito importante pra mim. É claro que eu não contei nem metade do que acontece no livro aqui pra vocês, isso porque, embora seja um livro de 1949, eu não quero dar spoiler pra você que ainda vai querer ler. Mas se você já leu, deixa aqui nos comentários o que você achou dele. Vem participar do desafio de leitura também, que eu tenho certeza que vai agregar muito, muito. E se você estiver participando, comenta aqui embaixo o que você leu nesse mês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.